Fala, nação rubro-negra! Galera, vou trazer uma notícia aqui chata pra caramba, vocês lembram do amigo do Jesus que ele falou na saída do jogo? Então, vou comentar com vocês logo logo, e outra coisa também, a Ferdi se posicionou e deu seu veredito sobre o campeonato carioca. Vou começar falando sobre o amigo de Jesus. O nome desse amigo do Jesus que ele falou, comentou no final do jogo, e até se emocionou em relação a isso, e pediu pro campeonato parar, o nome dele é Mário Veríssimo. Ele era massagista, e ele acompanhou Jesus ao longo da carreira. Ele tinha 80 anos, e infelizmente hoje, ele foi o primeiro caso em Portugal, caso fatal. Então, ele foi a primeira vítima, e com certeza Jesus está quebrado por dentro, tem amigos na Europa, e a situação está muito complicada no mundo todo. E até por isso, galera, que o presidente Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ele adiou as partidas do campeonato carioca durante 15 dias. Isso quer dizer o quê? Não haverá nenhum tipo de competição sobre o mando da Ferdi durante esse prazo, 15 dias. E depois, o Rubens Lopes falou que vão rever o caso, vai ver se pode ter jogos ou não. Foi como eu já tinha dito ontem. Provavelmente, se houver a volta dos jogos, muito provavelmente vai ser sem torcida, né? Vai ser assim, quando o pessoal já souber se tem, se não tem, se a doença está no pico ou não está. Então, galera, as duas notícias são essas. A Federação cancelou os jogos durante 15 dias, e infelizmente, Jesus, estamos contigo. Vamos orar por você, para acalmar o seu coração e o da família do seu amigo também. Tá bom? Fica com Deus, estamos juntos, e orem, galera. Orem por todos.